Que casa home story, que tem tudo para o seu bem-estar e casa com você. Conheça agora o ambiente da arquiteta Daniele Manita. A proposta inicial desse ambiente foi tentar agregar a cozinha com uma sala de jantar, já que os ambientes estão sendo muito compactos, muito pequenos, e a gente tem que unir e fazer uma coisa confortável e agradável. Foi um ambiente com uma proposta mesmo diferencial, foi um ambiente aberto para a confraternização mesmo, para o jantar em família. É um ambiente que está integrando, está alegre, está juntando o rústico com o moderno. É um ambiente bem alegre, bem divertido, com coisas contemporâneas e rústicas. Este e outros ambientes você confere aqui na Que Casa Home Story, na primeira edição da mostra Que Casa Bacana. Venha conferir e se apaixone. Que Casa Home Story, que tem tudo e casa com você. VemGHI. Tchau! Vem! Vem! New! The way! E aí efendim!